O Rio Grande do Sul sofre com a instabilidade climática há quase um mês. Algumas áreas já começam a ver o escoamento das águas e o desastre que elas provocaram. A rede de ensino de Porto Alegre já constatou o que não se desejava, as sequelas da inundação na vida dos alunos. Há quase 30 dias, áreas inteiras permanecem alagadas. Nesta escola de Porto Alegre, a água ainda impede a retomada das aulas. Dentro do prédio, o recuo das águas mostra parte da destruição. Materiais danificados, corredor ainda molhado, mesas e armários sujos de lama. Nós temos impactos na infraestrutura, portanto físicos, materiais. Temos impactos pedagógicos, temos impactos psicológicos e emocionais. De acordo com a Secretaria da Educação, muitas crianças estão traumatizadas e entram em pânico quando começa a chover. Para o diretor dessa escola, superar a inundação é um novo desafio. A gente vai ser o suporte emocional dos pais e alunos assim que voltarem. Mas essa é a vida da educação, a educação pública é cheia de desafios. Espero que a gente consiga dar conta. 29 de abril foi o último dia de Sofia na escola. De acordo com a estudante, as aulas remotas ajudam, mas não tem a alegria e a interatividade da sala de aula. Ver essa coisa, mais no último ano, mais de ter perdido os dois últimos anos do fundamental, dá um aperto, sabe? Uma coisa assim, muito bem. A saúde é outro ponto de preocupação das autoridades. Além da prevenção para evitar o surto de dengue, a Secretaria Estadual confirmou a quinta morte por leptospirose. Há outros 124 casos da doença transmitida por água contaminada pela urina de ratos. As autoridades recomendam a atenção e também muitos cuidados. A inundação persistente impacta na vida de milhares de pessoas que estão fora de casa há 25 dias. Vai demorar até que tudo volte ao normal. Por isso, as doações precisam continuar. Itens da cesta básica são os mais necessários. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Estância Velha, na região metropolitana, é ponto de referência para o recebimento e distribuição de doações. Uma das formas de ajudar é através do Pix 51997-019-404 ou do QR Code que aparece na sua tela. União, compaixão e solidariedade mantém o Rio Grande do Sul em pé e disposto a recomeçar.